Paulo, mais uma vez eu te encontro aqui na queima do frango da Cobb, só existe queima do frango aqui em Rio Preto, né? Isso é sensacional, né? Exatamente. O que é queima do frango e queima do alho, né? Que tem os dois, né? Eu acho que é o único lugar no Brasil que tem o boi e o frango junto, né? E sem dúvida, a Cobb é uma grande parceira nossa, né? Tem um camarote muito grande, vem os americanos de fora, dos Estados Unidos, de outros países, então é um grande parceiro que a gente tem aqui e de muitos anos e a festa cada vez melhor esse ano com a plástica mais bonita, o público maior que o ano passado, então eu tô muito feliz. Eu já conversei com o presidente da Cobb e ele disse que tá muito impressionado com a festa. Exatamente, mas com toda modéstia, é uma das festas mais bonitas do Brasil. Realmente a festa tá muito bonita, a gente conseguiu acertar na grade de shows, na plástica e... Eu só fico pensando o que eu vou ter que inventar pra ano que vem. Você tá esperando quantas pessoas ao todo até o final do rodeio? Não dá pra... não dá. 70, 50, 80... Tem muita coisa pela frente, tá na metade da festa aí, não dá pra te falar um público certo. Mas a gente espera que a festa sempre ganhe da passada. Vamos tentar. E movimenta a economia de uma forma geral, né, Paulo? Ah, exatamente. A contribuição de imposto pra cidade é violenta no setor de vestuário, alimentação. Então, com certeza, a gente contribui pra alguma coisa, fora o lado social, né, que a gente já fez na quarta-feira pro hospital de base. E vai ter o desafio do bem amanhã também. Então, acho que é uma festa que agrega muito pra cidade. E o entretenimento que você misturou bastante, as músicas, DJ, deu muito certo? Com certeza. Eu acho que a festa não é só pro cowboy, não é pro funkeiro. A festa é pra família, é pra todo mundo. E tem gente que gosta de um gênero, tem gente que gosta de outro. Então, o grande negócio é isso. Você agradar a todo mundo. Obrigada, Paulo. E boa festa pra nós, que ainda tem muito pra acontecer aí. Obrigado. A gente se vê à noite aí. Então, bem-vindo mais. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. São José do Rio Preto. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É bom estar aqui. Nós gostamos de vir todos os anos. Está ficando maior e maior todos os anos, também. Cada ano, nós falamos sobre alimentação do mundo. Sim. Como está indo? Está indo muito bem. Há apenas dois de nós que fazemos o que fazemos no nosso negócio hoje. Duas empresas genéticas. E nós somos muito privilégiosos de ter um grande negócio aqui na América do Sul. E ainda estamos muito obrigados. E uma prioridade de nós é a alimentação do mundo. E uma população mundial de hoje de cerca de 7,5 bilhões de pessoas. E nos próximos 30, 35 anos, vai crescer até 9,5 bilhões. Então, nós temos uma grande responsabilidade. A empresa está crescendo todos os anos? Sim. Todos os anos, durante os últimos 20 a 25 anos, a empresa está crescendo progressivamente. E a América do Sul é uma grande responsabilidade por causa de todas as oportunidades de crescimento. A produção de plantas no ano. A produção de plantas no ano. A produção de plantas no ano. E nós crescemos não só no Brasil, mas na toda a América do Sul. E mudando nosso modelo de negócio na Colômbia e no Peru também. E ainda continua a crescer aqui no Brasil. E, novamente, é uma grande responsabilidade. E estamos orgulhosos de ser parte disso. Obrigado pelo seu tempo. Encontramos nossa partida. E nos vemos no próximo ano. Muito obrigado. É sempre bom estar aqui. Obrigado pelo seu tempo. É ótimo estar aqui. Essa é a minha segunda vez. Para o Chiquinho Burn e para o Rodeo. Então, estou animado por estar aqui. Como é o seu trabalho? Eu sei que você planeja alimentar o mundo com o seu chiquinho. Nós temos responsabilidades globais. Então, eu consigo viajar todo o mundo e ver muitas pessoas, muitas culturas diferentes. Mas, isso é sempre um dos meus lugares favoritos para vir. É para o Brasil e ser parte dessa cultura. Você acredita que o Chiquinho é a resposta para toda a fama no mundo? Oh, sim. O Chiquinho é a proteína escolhida. E nós somos uma das duas empresas que fazemos o que fazemos. Então, é um grande negócio de estar aqui. Quem comenta mais Chiquinho no mundo? Qual país? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos, realmente? Sim. Os Estados Unidos. 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 Sim. Os Estados Unidos. Eu espero que você tenha gostado. Tenha um bom tempo. E muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Seja, eu entendo que você vive aqui agora. Você está cuidando da Copa. Então, seja bem-vindo. Espero que você tenha gostado de estar entre nós. Sim, eu amo o Brasil. Eu sempre gostei do meu tempo aqui. E estou muito animado por viver aqui. Trabalhando minha família aqui. E gastando mais tempo. Experiençando um lindo país. E uma pessoa tão maravilhosa. E gentileza. E como está a Copa aqui? Não, nossa companhia está muito forte. Está bem aqui. Estamos muito orgulhosos da nossa companhia. E da nossa gente. E esperamos continuar a fazer o grande trabalho que fizemos. E continuar a alimentar o mundo. E hoje, você está recebendo convidados aqui. Para o bairro do bairro. Como você diz isso em inglês? Bairro do bairro? Bairro do bairro. Bairro do bairro do bairro. Então, você está recebendo aqui os clientes. E a pressa. É uma ótima festa. Então, obrigado por nos receber. Ah, obrigado por vir. Você sabe, Cobb é uma família. E nossa família inclui nossos próprios trabalhadores. Nossos clientes. E as comunidades que vivemos e trabalhamos. Então, nós estamos muito felizes de trazer todos esses juntos em um lugar. Para trazer nossos clientes, nossa família, nossos clientes e nossa comunidade juntos. Então, espero que você esteja um longo tempo aqui em Rio Preto. Bem-vindo, bom trabalho e muito obrigado. 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 Agora eu estou com o diretor de marketing da Cobb, o Cassiano. Cassiano, essa festa, ou não só essa festa, a queima do frango, mas também o rodeio, é onde você reúne aqui todos os seus clientes e amigos. É uma maneira de estar agradecendo e reunindo todo mundo, né? Com certeza, Manu. É um prazer estar aqui com vocês, aqui também hoje. Nós estamos muito felizes de estar participando mais um ano aqui com o Paulo, nesse rodeio, essa festa de família. Uma festa muito bonita e que é de família. A gente faz questão de convidar todos os clientes do Brasil para virem para cá. E eles vêm. Eles vêm. Inclusive esse ano, como a gente fez uma escola técnica também durante essa semana aqui, tem até alguns clientes da América do Sul que estão aqui hoje almoçando com a gente. E foram também no rodeio na quinta-noite que adoraram. Tinha clientes aí de oito países diferentes de toda a América do Sul. Foram para o rodeio na quinta-noite e saíram maravilhados lá da beleza que é o rodeio da festa. E aqui a queima do frango já está se tornando tradicional, né? Junto com a queima do alho aqui nesse rodeio. É concorrido todo mundo. Cada ano aumenta essa festa aqui. A gente procura cada ano fazer mais bonito. Fomentar realmente o consumo da carne de frango, que é uma proteína muito saudável. É uma proteína, a proteína mais sustentável que tem é a proteína da carne de frango. Queima do frango só existe uma, né? Só existe aqui, né? Queima do frango só existe aqui. Foi uma ideia nossa na COBE aí, para fazer junto com a queima do alho, fazer a queima do frango. E a gente é realmente bastante feliz com isso. E além disso, ainda aprende-se aqui a fazer frangos de umas maneiras extremamente gourmet, né? Porque o frango já é gostoso em casa, agora aqui o chefe caprichou, né? Exatamente. A gente procura trazer também um chefe diferente cada ano, que vem trazer uma modalidade nova de preparo do frango, formas gourmet, vários tipos de corte, vários temperos diferentes. A gente, a gente fica muito feliz com isso. Juliano, e esse frango tá gostoso porque o chefe caprichou ou porque é da Nutriza? Eu, independente de ser, eu acho que da Nutriza ajuda, puxa um pouco a gostosura. Mas frango é frango. Frango, ele tem um sabor único de frango, né? E frango cabe em qualquer mesa, em qualquer cozinha, em qualquer festa. E a Nutriza fica onde? A Nutriza fica no centro-oeste brasileiro, né? Em Pires do Rio, no estado de Goiás, 140 km de Goiânia, 500 km de Rio Preto. E vocês têm uma produção de frango pra corte? A gente tem uma cadeia verticalizada, né? Onde nós criamos as matrizes, produzimos o nosso pintinho, abatemos o frango e ainda industrializamos parte desse frango. E temos, antes da cadeia, antes do pintinho, da matriz, a gente tem agricultura também. Produzimos a soja e o milho. E a Cobb diz que vai alimentar o mundo, né? Eles falam assim, filho de outro com o frango. Você tá fazendo a tua parte ali, né? E muito, e muito. A gente quer levar um pouquinho do frango produzido lá em Pires do Rio pra grande parte do mundo aí.